Os bispos que compõem o Conselho Permanente e a Presidência da CNBB estão reunidos em Brasília. O tema principal do encontro é a pauta da próxima Assembleia Geral. Nós discutimos ainda as questões que envolvem a Assembleia Geral, especialmente a grade da Assembleia Geral, o encaminhamento dos assuntos, da pauta que já foi aprovada. E também algum tema novo, realidade nova que precisa entrar na pauta. Mas nós discutimos, inclusive, a grade, o encaminhamento desses assuntos. Nós vamos também discutir e refletir a economia do Brasil. Vamos discutir a reforma da Previdência e também desejamos refletir a questão do foro privilegiado. São temas, digamos assim, mais abrangentes. Agora temos alguns temas internos também, por exemplo, a criação de um centro cultural que coordene a questão dos bens culturais da igreja. Nós vamos discutir isso também, que é um assunto muito importante. Nós também vamos discutir assuntos, questões mais internas nossas também, da relação com os regionais, os regionais e a Secretaria Geral, para que cada vez mais a CNBB esteja a serviço da evangelização. Além da reflexão de assuntos da atualidade, a reunião do Conselho Permanente é oportunidade de troca de experiências entre os regionais da CNBB. No Conselho Permanente nós temos esta oportunidade de sentir como está a igreja no Brasil. Vejo aqui a grande importância. E depois trabalharmos em sintonia com o que nós, bispos e todas as lideranças da igreja no Brasil, vem refletindo. De certa forma, na Assembleia nós tomamos muitas decisões e aqui no Conselho Permanente nós atualizamos estas decisões, verificamos como elas estão acontecendo e também os momentos atuais da igreja são trazidos aqui para o Conselho Permanente. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.